Estrogonofe de carne tradicional O estrogonofe de carne tradicional combina a carne cozida lentamente, cogumelos, cebola e creme de leite e é servido com arroz ou macarrão. Este prato foi originalmente criado para a família russa de estrogonofe por um chefe francês e é o favorito da família na minha casa. Originalmente criado para a família russa de estrogonofe por um chefe francês, o tradicional estrogonofe de carne é a refeição favorita e satisfatória da família. Ingredientes exóticos ao seu alcance. Explore conosco o universo de sabores exóticos. Aprenda onde encontrar e como incorporar ingredientes especiais, elevando suas receitas a um novo patamar. Tempo total, 1 hora 15 minutos. 8 porções. Ingredientes. 1.400 gramas de lombo cortado em pedaços pequenos. Sal e pimenta a gosto. 1.5 xícara de manteiga. 1.5 xícara de cebolinha verde picada, só a parte branca. 5 colheres de sopa de farinha de trigo. 1 cubo de caldo de carne, dissolvido em uma xícara de água quente. 1 lata de consomé de carne. 1 colher de chá de mostarda de jom. 170 gramas de cogumelos inlatados. 1 terço de xícara de vinho salterne. 1 terço de xícara de creme de leite. Instruções. Retire toda a gordura da carne. Curte a carne em tiras de 5 cm em almongo da fibra da carne. 3. Sal e pimenta e as tiras. 4. Aqueça a manteiga em forno holandês e doure a carne, virando frequentemente para dourar uniformemente. 5. Reserve a carne e cozinhe as cebolas até ficarem transparentes. 6. Reserve as cebolas. Adicione a farinha às gotas e misture bem. Retorne a carne e as cebolas ao forno holandês e adicione o cubo de caldo de carne, a água e o consomé de carne. Mexa a mistura até ficar homogênio. Adicione a mostarda, tampe e cozinhe bem devagar por uma hora ou até a carne ficar macia. Adicione os cogumelos sem escorrer o líquido, refogue e o creme de leite. Sirva com arroz ou macarrão. Curtam, comente e inscreva-se. Até a próxima!